Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 247 da nossa série Single Player. E bem, desde já, muito obrigado pela recepção calorosa no último episódio. Eu agradeço-vos bastante e sinceramente eu não estava à espera de que tantas pessoas ainda seguissem aqui o canal. E eu fiquei mesmo muito contente, muito obrigado. Bem, vamos então começar aqui com o episódio. Estamos aqui ao pé dos aldeões e eu ainda estou no Minecraft 1.3.2. E está na altura de nós avançarmos com a versão 1.14. Eu sei que os aldeões vão receber algumas mudanças e eu sinceramente não estou assim bem a par do que. Eu sei que eles agora têm profissões. Eu acho que agora apesar de eles terem este roubo aqui a castanha ou terem aqui o roubo branco, eu acho que na próxima versão eles vão ser todos iguais. E só quando nós acrescentarmos a sua profissão através de uma mesa de trabalho... Mas aqui tem várias coisas, tem mesas de trabalho, tem o coisinho para segurar os livros, tem várias coisas que eu ainda não estou bem a par. Mas vamos fazer o upgrade e vou descobrir com vocês. E bem, aqui estamos no Minecraft 1.4. Eu instalei logo a versão Optifine para ter um pouco melhor de FPS e tem o zoom e tem tudo mais. E vejam só, temos aqui o aldeão com o chapéuzinho de palha. Eu sei que as vilas também sofreram algumas modificações. Elas agora têm aqui a clay e têm aqui também os troncos sem casca. Eu sei que há muitas alterações. E vamos então entrar. Vamos lá. Eu sei o que estou a fazer, ok? Vamos lá entrar. Isto aqui vai começar a construir o mundo, depois é agora esta parte também é diferente. E cá vamos nós. Isto não era depois de fazer o mundo. Ok. Os aldeões ficaram logo apaixonados, estou a ver isso. E também estou a ver que eles... Olha, isto aqui já tem uma profissão. O que é que tu és? Ah, mas eu não consigo interagir contigo. Eles estão todos apaixonados. Ok. Eles sofreram realmente umas remodelações. Ai, está... Vai haver aqui mil crianças agora. Eu tenho que estudar um pouco sobre isso. Sabe como é que eles... Eles ficam sentados um com o outro? Eles estão aqui a partilhar cenouras? Já, 26 cenouras. Toma lá, eu não quero isso para nada. Vejam só isto aqui, meu. O que é que tu és? É um bibliotecário? Ah, pois é. Agora que eu reparei que nesta update também me daram as texturas todas, ou quase todas. Eu aqui ainda não consegui reparar assim muito bem. Mas... Ok, aqui se calhar está um bocadinho escuro. Ah, porquê que está há móveis aqui dentro mesmo? Ah, já percebi porque a luz já não deve atraçar os pistões. Não. Uma coisa para reparar. Logo em início. Antes a luz... Antes eu pus os pistões aqui. Mas parece que a luz já não atravesse os pistões, é isso? É isso. Ok, primeiro de tudo vamos então mexer um pouco aqui só com os altos e hoje aqui com as profissões. Eu também descobri que há uma grindstone e com isso eu posso ir aos encantamentos de qualquer ferramenta ou armadura. Ou seja, eu posso utilizar sempre a mesma ferramenta ou armadura para encantar. Ou seja, no último episódio eu perdi vários diamantes a fazer várias botas para ter vários encantamentos diferentes. Mas para isso basta eu ter... Vê se eu não faço... Não faço uma geneira. Mas para isso basta eu ter... Outro? Mais? Não! Mais dois! Mas para isso basta eu ter... Uma ferramenta ou umas botas ou o que eu quero. E se eu não gostar de encantamento, basta eu tirar um encantamento e encanto de novo. Portanto, é muito melhor. Ok. Vamos colocar aqui umas luzes primeiro de tudo. Ok, não fica o que eu sinto mais bonito mas para já já dá para remediar aqui a esta situação. E depois vou ter que descobrir outra coisa. Eu sei que também há aquelas lanternas novas que são muito bonitas. Mas eu simplesmente ia encravar para encontrar elas, acho eu. Sinceramente, eu não sei como é que isso se faz. Eu tenho muita coisa para aprender. Se calhar isso até só se encontrarem vilas. E porquê é que isto aqui dá tudo encravado, meu? Ok, agora sim. Um composto está aqui feito. Muito bem. Isto aqui pelos vistos serve para colocar aqui restos de... Dítemos vegetais. Ou seja, cenouras, sementes, etc. Dá para colocar aqui. E quando isto aqui é encher dá para fazer bone meal. Pelo menos foi assim que eu vi. Eu acho que é isso. Deixa-me ver aqui algumas sementes que eu devo ter aqui. Bastantes. Vamos colocar aqui. E vai dar o bone meal. Não é uma troca assim tão boa, mas... Vocês estão a ver. Ainda não sequer achou. 20... Ok, agora deu. Ou seja, eu tenho 64. Agora tenho 29. Portanto, vocês estão a ver que foi metade de uma stack para fazer um coisinho de bone meal. Ou seja, não muito justo. Mas pelas vistas os aldeões querem isto aqui para trabalhar. E eles agora também vão dormir. Ou seja, eu tenho que colocar uma cama em cada casa. Eu tenho muitas coisas para fazer nesta vida agora. Ok, consegui. Isto aqui vai ser para nós colocarmos ali na igreja. Ok, estou aqui na igreja. E quero colocar aqui este item. E eu vou fazer uma coisa que vai ser muito mais fácil para falar com vocês. Porque eu normalmente digo as coisas em inglês. E eu acho que me vão tentar habituar. Vamos mudar aqui a língua. Vamos colocar aqui português. Eu acho que vai ser melhor no futuro. Ok, vamos pôr aqui português de Portugal. E vamos pôr aqui Dan. E agora sim vou perder o nome disto aqui. E vai ser talvez um atril. Ok? Pedra de amulário compostor. Ok, vamos colocar aqui o atril. Vamos tirar daqui a esta mesa de encantamentos. Que eu tinha aqui antigamente. E agora já posso fazer isto assim. Cara, isto que eu queria inicialmente. Ai, eu vou ter que colocar aqui um livro talvez. Será que um aldeão já vai associar aquilo com uma profissão? Ou eu vou ter que puxá-lo um pouco para cá. Eu acho que eles têm que estar a 32 blocos de distância. E como é que... Está aqui um gato de salvagem porque os gatos agora nascem... Nascem gatos de salvagens nas vilas. Uau. Uau. Agora como é que eu vou puxar aqui um aldeão? Para vir comigo até ali. Talvez no barco. Uau. Olha as minhas tartarugas todas. Eu já não lembrava delas. Está aqui o milhão delas. São muitas. Estou aqui em cerca de 150 tartarugas. São muitas tartarugas. Ok. Quem que vai para ali? Quem que quer ser o bibliotecário? Eu acho que temos aqui um concorrente. Já com os joculinhos. Eu acho que ele queria ser. Olha que ele está. Olha. És tu. És tu. É isso mesmo. Oh. Será que é que ele vai tratar primeiro? E vai até lá? E aqui o arondolum. Será que ele vai tratar alguma coisa? Será que se eu colocar aqui este composter, este aldeão vai logo ver? Que é para trabalhar aqui? Ok. Eu se calhar ainda tenho muita coisa para aprender. É provável. Ah. Isto aqui transformou-se. Viram? Ah. E aqui eu também já vi. Olha aqui. Tem um chapéuzinho. Ele já está aqui em uma hortinha. Muito bem. Mas agora eu vou tirar da profissão. Será que ele vai ficar sem nada? Fica sem nada. E este aqui? Por que é que ele não trata? Por que é que ele não trata aqui? Se grato tem que pôr lá um livro. Será isso? Vamos lá ver se é isso. Tem aqui algum livro? Eu acho que tem aqui livro. Ok. Tem aqui boa. Ah. Mas acho que tem que ser destes aqui. Livre e pena. Vamos colocar ali. Ele já viu. Vamos colocar aqui rápido. Coloquei. E? Ah. Já está a trabalhar muito bem. Mas tu devias vir para aqui. O padre não vai dar a missa de costas, não é? Ah. Já consigo trocar com ele. Muito bem. Dá-me aqui um livro com espinhos. Nada de jeito. Tem aqui a troca do papel. Muito bem. Mas para isto aqui eu vou. Eu vou explorar isto aqui mais tarde no outro episódio. Eu só queria vir a estas. Só queria ver a primeira estas. Coisinhas iniciais. Aceitem aqui esta aldeão. Eu também tenho que pôr aqui várias camas. Vamos colocar aqui vários compostos. Aqui através desta farm aqui. Vamos colocar aqui outra. Outra aqui. E talvez mesmo aqui uma por baixo da água. Como é que eu posso fazer isso? Assim? Ok. Aqui. Ah. Queres uma esmeralda? Uma batata por uma esmeralda? Ah. Queres 26 batatas por uma esmeralda? Ok. Vamos tratar disso. Vamos lá fazer aqui uma troca. O clérigo. Ok. Eu consigo fazer trocas com ele. Mas onde é que ele está a trabalhar? Ele supostamente é que tem uma profissão, certo? Qual é que é a profissão dele? Onde é que tu trabalhas, meu? Eu sei que agora também há um estilo. Olha aqui outro. E tem um clíper na parte de trás. Se calhar os clérigos não precisam de uma profissão. Porque eles já exercem essa de ser padre. Mas não há nada associado a ser padre ou religioso nesta... Pronto. Em termos de ítems. Portanto, com ele eu consigo fazer trocas. Mas com os outros não consigo fazer trocas sem eles terem a sua profissão já declarada. Será que é com isto? Não, não faz muito sentido depois, não? Não, este jogo aqui que talvez está a melhorar. Ele está olhando para o lado. Vamos dormir com ele. Bem, o que é positivo com estas novas mudanças dos aldeões é que eu consigo fazer várias coisas com eles. Eles antigamente ficavam todos juntos. Onde eles pensavam que havia uma vila. Onde o jogo definia que era uma vila. Mas se eu agora conclar várias profissões separadas pela minha aldeia. Ou seja, separadas aqui por esta muralha toda. Os aldeões vão ficar onde a sua profissão está. Isso é ótimo. Eu consigo fazer com que esta aldeia esteja sempre carregada de aldeões por todo o lado. E não só num sítio específico como neste momento está. Mas isto aqui é uma coisa a fazer depois. Eu ainda tenho muitas casas para fazer também. Ok, tenho aqui a pedra de amelar. E vamos então fazer aqui um teste de se isto realmente tira os encantamentos das ferramentas. E eu preciso aqui de uma coisa que eu não quero neste momento. Pode ser aqui... Ok, neste capacete aqui só tem aqui Aqua Affinity. O meu capacete neste momento também não tem que ir nada de jeito. Portanto, vamos tirar aqui um inquietamento deste aqui. Eu acho que é só colocar. E tira-me e dá-me também um bocadinho de esperança e nada demais. E está aqui. Está ótimo. É o agora. Isto aqui está o último. Agora vou simplesmente pegar nesta armadura aqui que não tem as coisas que eu quero. Neste caso aqui vou tirar estas botas que são as pioresinhas que estão aqui. E eu se calhar vou levar também mais uns diamantes. E vou também tirar algum peitoral destes aqui. Ok, esta explosão contra o fogo. Nada de especial. E vou também tirar aqui destas... Das calças. Não tenho aqui calças. Vou ter que fazer umas. Eu também preciso de uma espada boa. Eu neste momento não tenho aqui nenhuma espada de jeito. Portanto, vou levar também aqui. Quer dizer, isto aqui? Ah, está aqui a minha. É uma espada muito boa. Impacto divino. Repulsão 2. Inquebrável 3. Espilhagem 3. E o que é que eu preciso aqui? O fogo? Só o fogo e o remanto. Portanto, eu tenho aqui uma espada boa. Esta aqui posso guardar. E vou tentar adicionar também o remanto que eu acho que tenho ali um livrinho. E vou. E vou, e vou, e vou, e vou, e vou, vou. Vou levar o quê? Ah, vou levar estas calcinhas. Também para tirar o encantamento. E... E se calhar esta pá vou também tentar encantar aqui com alguma coisa boa. E também posso levar esta picareta. Por aqui uns encantamentos como deve ser. O único que feito agora é que nós vamos gastar bastante lápis lá se o bem fazer mais encantamentos. Porque agora é encantado até termos alguma coisa que nós gostamos. Ok, vamos então aqui experimentar. Vamos colocar aqui a pedra do amular. Ok, muito bem. Conseguimos aqui uma picareta melhor do que eu estou a usar neste momento. Vamos também tirar o encantamento esta aqui. E tentar alcançar alguma coisa melhorzinha. Já soltei a eficiência 3. Vamos tentar pelo menos uma eficiência 4. Vamos lá. Boa. Ótimo. Vamos colocar também aqui o peitoral. Espinhos 2. Eu não quero muitos espinhos. Proteção 4. E a afinidade aquática é ok. Vamos propor aqui proteção 3. Não, não quero proteção 3. Quero 4. Inquebrável 3. Vamos tentar aqui. E proteção contra o fogo. Não gostei muito. E já não tenho aqui a trilha de níveis. Isso não faz mal. Bem, já fiz mesmo vários acatamentos. Já consegui aqui um peitoral com proteção 4. Inquebrável 3. Pronto, para mim serve. É só pôr agora mais de remédio. Está bom. Depois aqui as botas. Ainda não consegui a pena. A pena. Como é que é? Eu não sei como é que se diz na força portuguesa. O feather falling. Portanto, a caída de pena. Algo do género. Já vou descobrir. O que eu passei de conseguir aqui. Respiração 3. Proteção 4. E afinidade aquática. E as calças também. Uma proteção 4. Inquebrável 3. Aqui é pá também uma eficiência 4. Inquebrável 3. Agora, as botas. Está muito complicado de conseguir o que eu quero. Que é o pez. Pena ou lá como se chama. Vamos lá. Inquebrável. A proteção 4. Inquebrável 3 barbatanas. Ok. Eu quero guardar estas aqui. Porque elas até não são mais. Mas eu só quero o feather falling. Por que é que eu não consigo arranjar o feather falling? Ok. Vou guardá-las aqui. E vou... Ah, está aqui terramenta. Ui. Ah, está aqui. Dá para fazer uma junção. Para não gostar um livre. Ok. Vamos fazer isso. Eu vou conseguir agora. Vá. Vamos lá. Tirar daqui este encatamento. Ah, isto tira dois encatamentos de cada vez. Ah, ok. Tem maldição. Portanto, não dá para tirar. Ok. Então vamos esquecer. Voltas para aqui. Ah, cada suave é isso. É, cada suave, meu. Aqui está ela. E a proteção 3, a sério. Demorou. Demorou bastante. Demorou demasiado. Vou adicionar aqui o remento. Logo. Vamos aqui à... Aqui à bigorna. Isto aqui demorou demasiado. Eu gostei... Algum tempo. Ok. Vamos adicionar aqui. Cada suave. A proteção 3 e remento. Ok. E vamos tentar adicionar estas botas. Yeeey. Finalmente temos aqui umas botinhas como deve ser. Vamos colocar aqui... Como é que eu vou colocar? Meias. Meias de vidro. Meias de vidro. 4, 3, 3, 4 e 1. Finalmente umas botas boas. Agora só preciso de um remento aqui. E outro aqui. Portanto, vou até que arranjar dois livros de remento. Mas isso vai ser já. Dois segundos. Pois, agora temos aqui um problema. Agora temos aqui um belo problema, sim senhor. Este amigo aqui trocava... Antigamente trocava-me um livro de remento. Mas eles agora até já fartas bloqueadas porque eles agora têm que adquirir a profissão. Ok. Pensa, Luís. Pensa, 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 pensa. O que é que eu tenho aqui? Não tenho nada. Ok. Vamos fazer isto assim. Está aqui, remento. Conseguimos. Ok, boa. Boa, boa. Ótimo. Bem, estava aqui a ver e sabe o que eu não tenho de bom? É um machado. Como é que eu não tenho um machado de bom? Não tenho um machado tampouco. Como é que isso é possível? Agora sim. Agora sim temos aqui uma ferramenta como deve ser. E agora sim podemos passar à parte principal deste episódio. Eu estava a pensar em procurar uma vila ou então uma floresta de bambu, visto que agora há pandas. Eu quero trazer para aqui um panda, obviamente. Obviamente que sim. Ou então quero capturar um sino para colocar aqui no topo da igreja, visto que agora há o sino. E esse sino é muito importante para os aldeões. Portanto, vamos fazer uma pequena viagem. E a primeira coisa que eu vou encontrar é isso que vamos fazer. Ou trazer pandas ou então trazer um sino. Vamos então à caça de uma selva de bambu ou então numa aldeia. Eu acho que a selva de bambu vai ser muito difícil de encontrar. Porque assim uma selva já é bastante complicado. E portanto eu acho que isso vai ser muito demoroso. Mas agora uma vila eu acho que vai ser muito mais fácil. Eu vou avançar aqui em direcção ao... Ai não posso ir contra ali, não convém. Eu vou avançar aqui em direcção ao Z. Vamos aumentar aqui o Z. Ok, supostamente já estou em terreno novo. Isto aqui foi realmente rápido. Eu parei mesmo agora de gravar. Mas estou vendo que estão aqui as flores novas, estas flores azuis. Como é que elas se chamam? Eu não sei como é que elas se chamam. Se chamam-se Centauria. Ok. São as novas flores aqui do jogo. E eu sei que há mais de 3 tipos. Acho que são 4 no total. E uma delas é obtida através do Wither. Onde temos mais um desafio com o Wither. Isto é outro episódio e agora vamos explorar isto aqui uma coisa de cada vez. Mas bem, encontrei aqui uma planície. E vocês sabem que nas planícies há uma grande chance de nascer. Há uma grande chance de nascer uma vila. Mas até agora ainda não encontrei nada. Está aqui vários cavalos. Bastantes cavalos mesmo. Mas em termos de vilas... Aqui estão elas. Aqui está ela. E aí está aqui uma vila... Aí está aqui já é das novas. Porque elas estão... Elas estão aqui cheias de polôr. Mas eu acho... Será que há estas as vilas abandonadas? Eu acho que não. Olha um forno. Um blast forno ou um alto forno. Muito bem. Está aqui um aldeão. Olha lá. Ok, ele não troca nada. Eu estou a ver isto aqui pela primeira vez. Não sei se para vocês é a minha primeira vez, mas... Ok, parece que aqui está o baú secreto. Super secreto. Onde não tem nada de especial. Tem só umas maçãs. Agora, supostamente onde é que vai estar o sino? Eu acho que o sino vai estar onde costuma estar o poço. Se eu não estou enganado. Eu acho que pelo que eu vi, eu acho que é isso. Aqui está ele. Conseguimos. Foi muito rápido. E agora? Agora vamos desistir. Qual é que é as localizações disto aqui para eu saber? 500 e 1.800. Ok. A ver se eu me lembro uma vez que eu preciso de voltar cá. Olha, conseguimos tirar-o da cama. Conseguimos afastar-o da cama. Ou não? Ou é só um bug? É só um bug visual? Ai, parece que há dois sininhos. Vejam só. E tem aqui uma arrozinha toda bonitinha. Ok, eu acho que eles agora vão-se afastar. Eu vou tentar dormir aqui rapidamente. Está tudo no mim, meu. Ai, que susto, meu. Ai, que susto, meu. Ok, isto aqui é o quê? Isto aqui é alguma coisa feita por mim? É a farm de bruxas. Alcançamos aqui a farm de bruxas. Vim sempre à frente. Portanto, aquele terreno ali no meio, nada daquilo era utilizado. Muito bem. E tenho aqui alguns golfinhos. Quero que eu lhe leva-los para casa, mas também tenho que ficar para outra altura. E as bruxas ainda nascem ali. O que é ótimo. Mas... Ok, 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 ok. Mas parece que ali a farm não está a funcionar propriamente muito bem. Ok, temos aqui qualquer coisa. Temos aqui um guisado suspeito. É a primeira vez que eu vejo isto aqui. Vamos ver. Vamos ver qual é que é o efeito que nós vamos ganhar. Supostamente isto aqui. Isto aqui, cada vez que nós comemos um guisado suspeito, nós ficamos com um efeito aleatório. Mas eu não tenho fome, ok. Vou até que me cansar. Ok, quando eu tiver fome, eu já como, ok? Uhlá, lá. Descobri aqui. Será que foi aqui que é o que eu descobri no outro dia? Mas eu vou até que guardar isto aqui. Isto aqui não é a si propriamente muito comum. Aqui os corais. Vamos por aqui no F3. Vamos por aqui no F2. E... E, ah. Eu volto aqui depois. Mais uma vila. Esta vez na savana. E estamos bem longe de casa. Estamos no bloco 14 mil praticamente. E... E é isso. Vamos roubar mais uns chininhos. Parece que é que eu trouxe aqui o primeiro. Este aqui já é meu. E supostamente deve haver outro. Vejam só isto. Isto é lindo. Vejam só. Uma cascatazinha, meu. Será que isto é intencional? Ok, vou te ajudar. A área de golem. Eu vou matar este gajo aqui. Ok. Só porque tu foste do meu mico. E vejam só estas casinhas feitas aqui com o barro. Lindas. Lindas. Este que eu tinha aqui. Eu podia ficar com ele. Mas eu não tenho peixe neste momento. Fica para outra altura. Eu vou só ver se tem aqui mais algum sino. E já agora ver se tem alguns baús, alguns tesouros escondidos, certo? Olha ali outra vila. Como é que eu daste a chete de aranha? Não. Agora vai ser interessante. Agora vai ser interessante ir ali ter. Deixa-me só ver se tem aqui mais alguma coisa de especial. Ah, eu já posso ver aqui o meu guisado. Será que eu vou ficar com alguma coisa boa? Fiquei com? Com velocidade. Yay, foi uma coisa boa. Não foi por mal, eu juro. E vamos ver aquela situação ali porque não é normal. O que é isto? Pela primeira vez na história encontrei um fóssil neste jogo. Pá, isto é o melhor dia de sempre. Um fóssil. Vejam só. É a primeira vez que eu vejo isto. Um fóssil de Minecraft. Vejam só. Aqui há a descoberta. Meu, isto está a ser o melhor dia de sempre. Vejam só. O que é que isto tem aqui dentro? Tem alguma coisa de jeito? Será que vai ter aqui uns dinossauros bebês? Isto era engraçado. Se avesse ovo espalhados pelo mundo e nós pudéssemos buscar. Era uma coisa bem engraçada. Muito bem, tem carvão. Quer dizer que isto é bastante antigo. Já. Ok. Vamos avançar. Muito bem. Eu estou curioso. Estes aldeões conforme o bioma, eles têm trajes diferentes. Se eu trazer este aldeão que ele nasceu aqui no deserto e eu levar lá para outro tipo de bioma, por exemplo, uma planície. Será que eu mudo a farda? Ou como nasceu com esta farda, já fiquei com esta farda? Outra experiência. Outra experiência a ser feita. Mas vejam só aqui. Uma aldeia no deserto. Certo? Mas, pelo juízo, está abandonada. Porque ela está achetez de aranha. Será que estava aqui aranhas gigantes? O que é que tem por aqui? Nada. Só teias. As vaquinhas estão numa... Como é que elas estão vivas? Como é que vocês estão vivas depois de estar aqui numa coisa abandonada? Só de comer esta árvore? E os gatos? O que é que os gatos estão a comer aqui? Comer as aranhas? Foram vocês que derrotaram as aranhas, foi? Eu digo-vos uma coisa. Eu, pronto. Eu já jogo Minecraft há muito tempo. Mas, se eu começasse a jogar Minecraft agora, neste momento. E eu me deparasse com estas coisas. Isto aqui traz alguma coisa... Uma sensação muito boa. Mas, para quem já está habituado a estas coisas. Claro que para mim já não é assim tão especial. Mas, para alguém que comece a jogar e ver estas coisas. Sem dúvida que deve ser bastante bom. Hum. Ok, mais um bioma a pôr aqui as coordenadas. Porque ele pode ser... Pode vir a sair, portanto, para ter este gelo compactado. E será que há filas aqui? Eu acho que não. Mas, mas... Mas há urso polar. Está aqui uns ursinhos polares. Ok, temos aqui mais uma fila. E será que vai aparecer aqui raposas? Porque eu ouvi dizer que havia raposas. E também que havia estes novos. Exatamente. Isto aqui só nos dá dano quando nós estamos dentro... Dentro do arbusto. Temos então aqui as amoras. É amoras? O que isto é? Bagas doces. Ok. Como é que eu ponho isto aqui? Ok. Assim não dá. E de certeza que agora já vai dar. Esperou? Não. Será que eu consigo apontar diretamente isto aqui? Eu já acho que sim. Ok, ok, ok. Então é isto. Será que eu consigo apanhar isto aqui? Eu acho que não. Acho que isto aqui vai-se partir. Mas vou tentar. Será que dá para apanhar? Não faço a mínima ideia. Mas demora um pouquinho. E dá mesmo. Este aqui está por cima de um bloco de palha. E assim o sinal fica mais longe. Aqui o sinal do fogo. Bem interessante. Eles fizeram umas coisinhas porreiras agora neste 1.14. Sai daqui. Bem, estava aqui a passar e vi uma mancha laranja aqui no chão. E vi que só podia ser uma coisa. Agora eu não sei se ela vai ter medo. Se eu consigo domesticar. Ai. Ups. Eu não sei se ela vai ter medo. Ok, tive a pesquisar e parece que nós mais ou menos conseguimos domesticá-las. Ou seja, as rapousas salvagens vão sempre ser salvagens. Mas se nós domesticarmos duas rapousas salvagens, a que nascer, vai ser amigável do jogador. Ou seja, não vai fugir. Mas elas não funcionam bem como os gatos ou como os cães. Elas não vão fazer teletransporte. Portanto, eu vou esquecer de domesticá-las aqui ou reproduzí-las e levá-las lá para casa. Pelo menos aqui estão muito longe. Eu neste momento estou no bloco menos 2.000. E no Z 18.000. Estou mesmo muito longe. E certamente não vou andar com uma rapousa atrás até lá porque eu ia precisar também de uma corda. Mas eu acho que as cordas eu tenho aqui na minha caixinha, no meu baú. Que eu nem trouxe. Eu nem trouxe o meu baú. O meu baú do fim ficou lá. Olha, portanto, ainda me enjessa. Vejam só uma selva. Agora, agora é rezar que tenha bambu alguns por aqui. Porque eu acho que é só certas selvas é que vão ter o bambu. Nem todas vão ter. Está aqui um bambu. Ok. Ok, retiro já o que disse. Vou já retirar o que disse. Vou já partir isto aqui. E vou recolher aqui estes pedacinhos. E eu agora já posso replantar lá na minha farm de canas de açúcar. O bambu basicamente funciona como as canas de açúcar. Mas não precisa de água. O que é muito bom. Agora, nasceu só aqui uma... Estava só aqui literalmente uma caninha de bambu. Bem, percorri mais aqui um pouco da selva. E eu acho que é agora que nós vamos deixar aqui os pandas. Porque isto aqui é uma flasta de bambu. É o primeiro de tudo. Eu vou só dormir aqui muito rapidamente. Isto sem satisfatório, meu. Quais aqueles vídeos de cortar plasticina. Isto sem satisfatório, pá. Vejam só aqui. Mil pedacinhos de bambu. E agora vamos dar ali ao panda. Vê se ele fica nosso amigo. Eu por acaso também não sei saber como está a funcionar a mecânica deles. Mas eu sei que há vários tipos. Há alguns zangados. Ai, eu... É o... Ai, agora assisti-me. Parece que ele tem ali os olhos vermelhos. Mas aquilo é uma aranha invisível. É uma aranha com... É uma aranha com... Com o efeto de invisibilidade, meu. Este aqui é o ranhoso. Eu acho que é o ranhoso. Ou o doente, ou o que é. Olha para mim. É o triste. Não, não é triste. Não, não é triste-se. Oh... Eu estou de trabalho até comendo. Estamos no menos 3.500 e no 20.000, praticamente. Eu vou apontar aqui. Aqui com uma penitinha. Mas vai ser no outro episódio que eu venho... Que eu venho pescá-lo. Porque vai demorar algum tempo a fazer o caminho do Nether até aqui. Mas temos aqui um panda. E eu gostava que houvesse mais pandas. E deve haver porque isto realmente está a se expandir até aqui. E eu vou tirar um print a cada localização dos pandas onde eu os encontro. Porque eles não devem fazer de-spawn. Parece que estamos aqui na guerra do Vietnã. Aqui no meio das canas. No meio da selva. Está aqui outro. E tu, qual é que és? Quem és tu? És um panda normalinho? És? Gostas disto aqui? Claro que gostas. És um panda bonito, não és? Olá panda número 3. Quem és tu? És um pandazinho normal também? Também és normal. Bem, eu estive a galera aqui sobre estes pandas. E eu não tenho que estar preocupado por só ter achado três pandas até agora. Porque eles vão nascendo aqui nesta selva. Claro que é muito raro, mas eles vão nascendo. Só têm que ter aqui blocos de relva disponíveis. E também luz superior a 9. Ou seja, como estão aqui por baixo do céu, eles vão nascendo. Mas vou ficar para outro dia estes pandas. Nós vamos regressar lá à nossa base. E provavelmente vamos dar um fim porque já se passou há algum tempo. Bem, estava a caminho de casa quando fica essa elytra. Exatamente. Como eu não tenho o meu ender chest, eu também não consigo reparar a estela elytra. Portanto, o que eu vou fazer? Vou ter que caminhar até casa. E vou aproveitar e vou levar aqui umas raposinhas. Se eu encontrar mais uma ou outra, vou tentar levá-las. Mas vai ficar para outro episódio. Este episódio eu aqui já fiz bastante coisas mesmo. E fui eu basicamente a tentar conhecer um pouco mais sobre este Minecraft 1.14. Para vocês estão a ver que este vídeo não está assim no sábado. Está assim mais sete. Eu, por acaso, não sei quanto. Mas eu vou tentar ser um pouco mais regular. Porque neste momento eu estou a explorar aqui o 1.14. E é conteúdo um pouco mais fácil, entre aspas, de se fazer. E, portanto, eu vou tentar soltar uns episódios mais regularmente. E é isso. Aproveitem. Aproveitem que eu até cá estou. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau. Tchau.